6 horas e 55 minutos, o MG Record já está no ar e você vai ver na edição de hoje Morre em hospital de Ipatinga, Carla Bruna de 35 anos, ela e a filha de 7 anos São as duas vítimas fatais do acidente na BR-381 no bairro Orto As duas estavam no carro dirigido pelo namorado de Carla Caratinga comovida, um homem está preso e outro ainda é procurado pela polícia Dupla é suspeita de participação na morte da motorista Sirlene Salazar Ela foi vítima do crime de latrocínio, que é o roubo seguido de morte Tiroteio na madrugada, suspeitos trocam tiros em pátio de combustíveis em Governador Valadares Duas pessoas ficam feridas Incêndio em aterro sanitário da cidade de Teoflotone Havia risco de explosão de gases acumulados no subsolo Agora no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste Facebook.com.br TV Leste MG Record